Charleston Silvestre apresenta treinamento de coach empresarial nos meses de fevereiro, março e abril. O fenômeno da mente empreendedora para o século XXI. Aprenda segredos PNL, programação neurolinguística. Aprenda segredos de oratória e apresentação VIP, vendas e negociação. E os sete segredos para crescer a sua empresa. Grandes participações com dois palestrantes VIPs. Com os temas segurança do trabalho e saúde e bem-estar. Reuniões com cocktail e cough break. Entrega de certificados e visita nas empresas com análise de produtividade por três meses. Início dia 27 de fevereiro. Contato 96736590.